Se você é fã de Sharon Menezes e quer saber mais sobre a atriz incrível, essa é a oportunidade perfeita. Neste vídeo vamos falar sobre sua história de sucesso, desde suas primeiras atuações até seus maiores papéis. Além disso, vamos mostrar como ela consegue equilibrar sua carreira com a saúde e forma física, e o que a inspira a se manter sempre em forma. Você vai se surpreender com o corpo escultural que ela tem e como ela consegue manter isso. Vamos mostrar também algumas fotos incríveis que ela postou e que causou burburinho na internet. Além disso, vamos mostrar como ela tem se saído com a personagem principal da novela, Vai na Fé, e como ela tem conquistado o público com sua atuação. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a atriz Sharon Menezes, que tem chamado atenção na internet após postar uma foto de biquíni em suas redes sociais. A foto, tirada durante suas férias, mostra Sharon jogando o bumbum para o alto e exibindo seu corpão bronzeado. A imagem tem sido muito elogiada pelos seus seguidores, que estão admirados com a forma física da atriz. Sharon tem se destacado na telinha recentemente com sua atuação na novela, Vai na Fé, onde interpreta a personagem principal. Além disso, ela também é conhecida por seus trabalhos anteriores, como A Lei do Amor. É notório que Sharon tem cuidado muito bem de sua forma física, e essa foto é mais uma prova disso. Ela é uma inspiração para muitas pessoas, mostrando que é possível equilibrar a carreira de sucesso com o cuidado de sua saúde e forma física. Não deixe de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as notícias e acontecimentos relacionados a Sharon Menezes e outras celebridades. Até a próxima! Sharon Menezes é uma atriz e modelo brasileira, conhecida por sua carreira de sucesso nas telinhas. Ela iniciou sua carreira como modelo, mas logo encontrou sua verdadeira paixão na atuação. Ela tem participado de várias novelas, tais como Vai na Fé, A Lei do Amor, e A Lei do Amor onde interpretou personagens principais. Além disso, ela é conhecida por seus trabalhos anteriores e sua forma física impecável. Sharon é uma inspiração para muitas pessoas, mostrando que é possível equilibrar a carreira de sucesso com o cuidado de sua saúde e forma física.